E aí pessoal, ontem eu não vi na ceva aí, ó, até fuçaram, ó, não sobrou um grão de milho e de ração, aqui, raparo tudo, ó, lá embaixo, tá vendo, raparo lá, beleza pessoal, ainda bem que eu trouxe o trato, ainda bem que eu trouxe o que eu vou tratar aqui, eu já vou empolherar aqui, beleza pessoal, lembrando aí, se inscrever no canal, deixar o like, tá, compartilhar o vídeo aí, mas sempre assim, o dia que você não vem caçar, vem porco na ceva, vamos ver se não entopa alguma coisa hoje, tem que dar certo, né pessoal, vou tratar aqui e já vou subir, já tá ficando tarde, beleza, ao que eu chegar no estaleiro lá, eu volto com vocês, aí ó, tratado, agora, bora pro nosso estaleiro, pessoal, vamos subir lá, tomara que dê certo, pessoal, eu tô meio que animado, subindo lá em cima, eu vou montar um monóxido ali, e já vamos pra caçar, beleza, deixa eu empolherar aqui, e já eu converso mais com vocês, aqui pessoal, tá vendo, beleza, ó, perfeitinho, não sei se dá pra vocês verem aí, ó, 6 horas já, e aí pessoal, só pra mostrar como é que fica o pontinho do laser, a hora que escurecer mais, vou tá mostrando pra vocês aí, esse é o meu monóxido de visão noturna, beleza, ó, só pôr esse aqui no pé do ouvido e puxar o dedo, beleza? Olha, pessoal, olha, eu vou desistir esse negócio de caçar, nossa, que desanima, meu Deus do céu, olha, tava na ceva esperando até agora, até agora, mudeu o estaleiro pros porcos, Perdão, pessoal, mudeu o estaleiro pros porcos, não me percebia na ceva, e os porcos vêm nas minhas costas, pessoal, ah, tá acabado, nossa, que tristeza que me deu, pessoal, desceu um bando de porco, quebrando, quebrando, chegou aqui, parou nas minhas costas, ficou, ficou e foi embora, eram as 7h10, já é isso aí, já é mais de 8h, ah, pessoal, ai, me desanima, olha, tô desanimado, viu, dei dicas aí de conteúdo pra fazer pra vocês aí, tá, olha, eu tô desanimando, pessoal, nossa, nunca dá certo, cara, nunca, nunca, só faltava chegar se porco na ceva, não funcionasse nada, ah, eu desanimei, nossa, eu vou até embora, eu acho, pessoal, vou dar uma voltinha no milho ali, se não tiver nada, eu vou embora, nem sei se eu vou assortar esse vídeo pra vocês aí, porque, ó, é desanimador, hein, nossa, é triste demais da conta, que a gente faz uma coisa, muda tudo o esquema da ceva, o carreiro deles vem de baixo, aí, vem pra esperar, vamos supor que me desce de cima, ah, pra acabar mesmo, hein, mais ou menos essa reta aqui, e aqui é um barranco, mais ou menos aqui é um barranco alto, dali de cima eles já me viram, aqui fica mais ou menos na minha reta, ai, perdi a caçada mais uma vez, vou tentar ir pra roça de mim, vamos ver o que vai virar, não vou esperar aqui mais, não, já enfisei, desanima, gente, ah, mas fazer o que, né, pessoal, eu vou descer, depois eu volto com vocês, com novidade, beleza, e não esquece aí, pessoal, de adquirir uma rifa, tá, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza, tamo junto, e dá essa força aí, que já não tô matando porco nenhum mesmo, tá foda, hein, é, pessoal, eu vou, o vídeo de ontem eu vou encerrar aqui, na seva antiga aqui, pessoal, e aqui também não, não tá vindo muito porco não, deixei a câmara de trilho aqui, e as imagens que pegou, eu vou deixar com vocês aí, tá, as imagens com vocês, ontem eu vim embora, eu fiquei nervoso, por causa daquilo, nossa senhora, a gente faz um esquema, tudo certinho, desvie de todos os carreiros, o porco vai lá e passa, vem nas costas da gente, eu vou lá olhar lá agora, e vou filmar pra vocês lá, se passou porco ou não, tá, e depois vocês ficam com a imagem da câmara de trilho, beleza, vamos lá na outra seta, e já já, eu tô de volta com vocês, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, onde que eu largo o carro, olha aqui, o rastro do carro não tem, o que que é rastro, pessoal, olha pra você ver, não é, é Ford básica, olha da onde que eles vêm, ó, foram embora pra lá, pra, pra minha ceba, uma porca, um punhado de leitão, pode ter certeza, chegar na minha ceba lá, não vai ter um rastro, não vai ter uma ração lá, olha aqui, o que que a rastro de porco passou, ó, atravessaram aqui, saiu do Mia, e vieram, por aqui não foi não, aqui não tem rastro, vieram de cima lá, e foram embora pra lá, deve ser aquele bando de porco, que tá descendo pra minha ceba, que espantaram comigo, pessoal, eu vou chegar lá, já eu mostro como é que tá lá, hoje eu vou esperar, pessoal, hoje eu vou ficar até mais tarde, hoje eu não vou embora mais cedo não, vou ficar, e seja o que Deus quiser, 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 E aí E aí E aí